Não menti, você acreditou no que você criou Sobre mim, agora eu tô aqui Como um cão sem dono, sofri abandono Você foi incapaz de enxender a mão Não quis tentar salvar a nossa relação Agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é palhaçada Ah, cê tá pensando que eu sou sua rapariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixa de lado, quer beijar minha boca Ah, cê tá pensando que eu sou sua rapariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixa de lado, quer beijar minha boca Procura outra E a Laura Correia É pra tocar no paredão Não menti Você acreditou no que você criou Sobre mim Agora eu tô aqui Como um cão sem dono Sofri abandono Você foi incapaz de enxender a mão Não quis tentar salvar a nossa relação Agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é palhaçada Ah, cê tá pensando que eu sou sua rapariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixa de lado, quer beijar minha boca Ah, cê tá pensando que eu sou sua rapariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixa de lado, quer beijar minha boca Procura outra Laura Correia